A vida é assim, cheia de imprevistos. Tem os mais simples, como esquecer em qual vaga estacionou. Ou ainda desconfiar que deixou a porta do carro destrancada. Mas também tem aqueles que dão um pouco mais de dor de cabeça. Como quando o motorista distraído bate no seu carro. É chato, te pega de surpresa e às vezes até acaba com seus planos. Mas quando criou o Blue Link, a Hyundai fez algo muito importante a respeito desses imprevistos. Previu todos eles. Bom dia, bom dia. Mãe, estou indo para o jogo. Um atraso é um imprevisto. Receber notificações sobre onde estão as pessoas que você mais ama é previsto. Do Link é mais segurança para toda a família. Com a definição de limites de distância e velocidade. E a possibilidade de você localizar seu carro em alguns cliques. Com tanta segurança e conectividade, não é mais você que cuida do seu carro. Agora, com o Blue Link, é o seu carro que cuida de você. Acesse o site e descubra como sua vida pode ser mais segura e conectada. Acesse o site e A CIDADE NO BRASIL